O que mais você precisa viver com Jesus para entender que Ele não quer que você fique voltando nas coisas que você viveu? O que mais você tem que viver com Jesus para você entender que Ele não te quer retrocedendo no mundo, no pecado? Não volta, amigo. Não volte para o lugar que Jesus te arrancou. Eu digo mais. Isso aqui é profecia para alguém. Isso aqui é profecia para alguém. Amém. Você orou tanto para sair de um relacionamento abusivo, vai voltar agora? Você orou tanto para vencer uma decepção que ficou 10, 12 anos no teu coração, vai voltar para lá agora? Você orou tanto para sair daquele ambiente de depressão, vai voltar para lá agora? Você orou tanto para sair daquelas frustrações que você teve com um cara que não soube valorizar os sentimentos que você tem, o que você teve, vai voltar para lá agora? Você orou tanto para sair daquela escravidão, ficou presa naquela situação, morta emocionalmente, você vai voltar? Você orou tanto para Deus te curar, orou tanto para Deus te tratar, orou tanto para Deus te libertar, orou tanto para sair que vai voltar? Não volte para o lugar que Jesus tirou, não volte para o lugar que você orou para sair, custou tanta oração, custou tanto tempo de clamor, para você viver livre de uma escravidão emocional, vai voltar? Não volte para o lugar que custou muito tempo de oração para você sair, você teve que orar muito para vencer, e não vale a pena você permanecer em lugares que você orou para sair. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra é palavra que cura, é palavra que nos lava, é palavra que nos fortalece, é palavra que nos dá direção, e nós entendemos que tu és um Deus que conduz nos nossos passos, tu és um Deus que nos dá direção, o Senhor nunca nos deixa sozinhos, nós entendemos que para tudo o Senhor tem um propósito. Louvamos o teu nome por essa palavra, louvamos o teu nome por essa palavra, e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, eu quero abençoar essas pessoas, e declarar uma semana sobrenatural, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Resumo final, tudo muda quando Jesus chega, quando Deus te conduzir para outros lugares, é porque Ele tem algo grande te esperando, você não está sozinho, parece desprezo, mas é milagre, não é para sua humilhação, é para sua glória. Existem milagres que acontecem mediante a um processo, ah, Jesus vai tocar de novo, Jesus vai tocar na área da sua ferida, Jesus vai tocar na sua deficiência. Não volte para o lugar que Jesus te tirou, não volte para o lugar que você orou para sair. Esse foi o Bíblia, papel e caneta, se tudo der certo, próximo domingo nós estaremos juntos no mesmo horário. Fique conectado a esse Instagram, se a gente anunciar que vai ter, você vai participar com a gente do nosso Bíblia, papel e caneta, às 11h41 da noite do próximo domingo. Deus te abençoe, fica na paz.